Tô procurando entender porque em plena atualização de paz de batalha, meu, estambulgaz não quer abrir, meu deus! Já entramos aqui na parada, eu acabei de abastecer aqui mais geminhas pra gente conseguir basicamente resgatar o paz de batalha por completo. Mano, tem 30 levels e muita coisa pra gente começar a resgatar, velho, olha isso, animação, visuais aleatórios, gemas, fichas, estambul, isso eu tô interessado, hein? Bom, tapeia outros jogadores, a famosa rasteirinha, essa eu tô muito ansioso, velho. Bora começar a resgatar meus prêmios. Cara, de começo aqui, a gente só vai gastar 30 geminhas pra conseguir desbloquear um visual aleatório, épico ou melhor. E também tem o passe grátis ali, ó, eu não tenho tanta skin comum, então vai valer a pena. Bora resgatar aqui, skin épica ou melhor e... Cara, vai ser muito difícil de eu conseguir alguma skin que eu já tenho, porque eu já tenho basicamente toda a skin do jogo já, velho. Só que pensando por um lado, isso não vai ser tão ruim até porque eu vou conseguir trocar por ficha estambul, e ficha estambul tinha mais skin. Caramba, não tinha essa skin comunzinha aqui, gostei. Animação de provocação. Vamos resgatar isso aqui, eu quero saber como é que funciona. Ah, é daorinha, pô, o cara fica se esbanjando, ó. Double base, pô. 25 fichas estambuls. Vamos desbloquear o level 5 aqui agora pra resgatar o visual aleatório raro ou melhor. E também tem mais um comunzinho ali embaixo. Ok, tenha sorte, tuniquete. Foi raro mesmo. Só que, infelizmente, duplicado. Beleza, vem um comunzinho que eu não tenho, vem um comunzinho que eu não tenho. Eita, esse aqui é qual? Eu não tenho, eu só sei disso. Agora que, aparentemente, a gente indo pro level 6, eu tenho um emochezinho do anti-joinha, que seria o dislike. Coisa que você não pode dar nesse vídeo, senão você vai ser um... Mano, você dá isso. Se a gente desbloqueia o level 7 aqui, eu vou ter 10 fichas estambuls e mais um visual aleatório raro ou melhor. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou desbloquear do level 7 agora até o level 30, que é o último level do passe de batalha, pra gente só começar a resgatar tudo de uma vez só pra não demorar muito. Caraca, véi, minhas gemas tão descendo, viu, fio? Vamos alcançar aqui agora o level 30. Fechou, tamo no level 30. Agora só basta o quê? A gente resgata todas essas skins e esses emojis, véi. Vamos começar aqui com o visualzinho aleatório de lei. Mano, já pensou se nesse visual aleatório vem algum skin épico lendário? Ia ser muito icônico. Tá, eu sei que essa daqui eu já tenho, porém... É uma skin épica, né? Rendeu mais umas fichinhas estambuls. Essa pegadinha aqui é maneira, viu, véi? Eu vou resgatar, mas vou falar pra vocês. Tem uma aqui que tá me interessando mais ainda e tá logo ali na frente. Bora resgatar o visual aleatório comum primeiro. Mano, se o comum vier alguma coisa aqui preste, eu juro pra vocês, eu vou ficar muito feliz. Já pensou? A China comum não tem nem como vir alguma skin da raridade especial. Só que vindo comum já é o suficiente, porque eu não tenho tanto skin comum. É, veio comum duplicado. Aí é pra acabar, né, véi? Converte por 10 fichinhas estambul. Tá valendo. Beleza, 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 mas quase que a skin rara vira a caveirinha vermelha, mano. Vocês viram? Vamos resgatar essas 25 fichinhas estambul. Mano, no final desse vídeo, eu quero muito ir na loja de itens. Resgatar o máximo de skin que eu conseguir nesse passo de batalha com as fichas estambul. Vamos terminar de resgatar as skins aqui primeiro. E aí? Hum, maguinha duplicada. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Se vier, alguma skin que eu tenho rara... É um negócio que já virou de lei, tá ligado? Porque eu acho que todas as skins raras eu já tenho no jogo. Agora, a comunzinha vale a pena resgatar, por quê? A maioria das skins comum eu não tenho. Quer ver, ó? Ó, vamos supor. Essa daqui, ó. Não tinha. Beret Flint. Daorinha, pô. Só não sei o que ele acha. Que ele é um soldado, um sargento, sei lá. Mais um gestinho de provocação. E eu quero ver como é que ele funciona agora, véi. Na moral, aquele gestinho ali parece que ele tá dando mortalzão. Olha o grande aqui. Meu Deus, esse aqui eu com certeza vou equipar pra lançar no meio da partida, fio. Olha que coisa doida. Acho que foi o primeiro emoji que faz tanto movimento brusco assim. Vamos resgatar aqui outro emoji, só que esse aqui de caveirinha, de morte. Daorinha. Eu só não sei se eu vou usar bastante. Visualzinho raro ou melhor. Ficou no raro mesmo. Beleza. Converter por 10 fitinhas tambo. Essa animaçãozinha ali, aparentemente, eu já tenho. Vamos continuar aqui nos visual mesmo. E aí? É, eu jurei que esse diabinho assim você não tinha, mas acabei de descobrir que eu tenho também. Por favor, um comuzinho que eu não tenho ainda, vai. Um comuzinho que eu não tenho ainda, vai. Nossa, já pensou se fosse um ninja lendário ali? Vem um comuzinho que eu não tinha, mano, mas foi do lado do ninja lendário, fio. Mais 25 fitinhas tambo. Deu boa. Cara, a gente já tá quase zerando o passe. Vamos resgatar mais skin aqui na parada. Mano, é muito skin isso aqui. O complicado é que amanhã eu já tenho. Beleza, buena sorte, Stone Cat e pinguizinho. Ô maloqueiro, duplicado. É óbvio, né? Sem geminhas tá valendo. Vamos lá, mais um visualzinho comum. Mano, tá chegando na coisa que eu tanto queria. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Se liga. Ah, caveirinha verde já tinha. Eu ia falar, mano, se caísse na caveirinha verde, eu ia ficar muito feliz. Só que verde é download, né? Esquece. Ó, estamos do lado do item que eu tanto queria, que no caso seria... Oh, dinuzinho. Beleza, que no caso seria as pegadas de fogo. Mano, deixa eu reclamar pra pegar isso aqui logo, velho. Eu com certeza agora já vou equipar. Sem mais nem menos. Olha que da hora. O cara, ele fica simplesmente rastejando fogo. Ele alastra fogo pra onde ele passa. E com certeza eu não vou deixar batido, vou equipar. Vamos resgatar aqui mais um visualzinho só pra não deixar batido. Eu já tinha esse? Eu não sabia que eu tinha. Era meio que um ninjinha, né? Ok. Dez fichinhas estambuls, mais cem gemichas. E logo aqui embaixo nós temos mais uma pegada. Essa aqui é muito... Mas da hora, quem sabe onde eu use. Que no caso... Eu ganhei um pinto, velho. O que eu quero com um pinto, velho? Cinquenta fichas estambuls. E temos aqui uma animação de provocação que seria... Dormi, Yoko. Tá dormindo, filho? Tá mongando? Beleza, eu me empolguei um pouquinho aqui. Mas vamos pra mais um visualzinho comum. Eu não tenho aquele ali do bonezinho. Nossa, mas veio duplicado. Tá de sacanagem. Tem mais uma animaçãozinha aqui pra resgatar. Essa daqui parece de uma galinha, né, velho? Vamos ver como é que ela funciona. Calma aí. Olha, ela tá bem aqui. E aí? Que cagada, hein? Essa daqui foi furada. Não gostei. O cara fica... Pra finalizar aqui, vamos resgatar mais essas dez fichas estambul. Até porque no level 29 nós temos... Um visual aleatório que é do épico ao melhor. Ou seja, tem a grande instância da gente conseguir uma skin lendária, velho. Ou especial. Vamos lá. Chegou a hora. É a sorte. Peroqueci, peroquenou e... Ah, que coisa cagada, cara. Já consegui muita coisa melhor já. Mas enfim, vamos converter aqui por fichas estambuls. E tá chegando o tão esperado momento. Só vou resgatar aqui o último visual aleatório raro ao melhor. Mano, se vier épico, eu vou ficar muito triste, cara. Se vier épico, eu fico muito triste. Tá, veio raro. Menos mal. Emote ponta P aos outros jogadores. Vamos reclamar com certeza pra conseguir essa parada aqui. Caraca, moleque. Agora eu vou sair dando rasteira. Calma aí que eu não vou perder tempo não, fio. Emochi, não. Calma. Emote, especial, rasteirinha, eu boto no lugar da flexão. Tô nem aí. Equipadinha com sucesso. Agora eu só vou equipar aqui o meu mortalzão. E também o meu dorminhoco no lugar de GG. E agora sim a gente já pode dar aulas nas partidinhas do Istanbul Guys. A galera vai ver que o Tunicast tá level 30 e vai ficar... Ok? Como assim? Vamos lá, cara. Pra instrairar tudo isso com sucesso, o negócio não pode ter erro. Ou seja, perfeição aqui na parada. Editor, faz o seguinte, capricha na trilha sonora. Você que tá assistindo esse vídeo agora, já verifica se você já deixou o seu like. E prepara a pipoquinha, porque agora o negócio vai ficar louco. Spingle Round. Vamos lá. Meu fio, a Tunicast tá caprichando muito. Já vou começar logo como? Na rasteirinha, porque hoje eu estou traiçoeiro, sabe? Sabe uma pessoa traiçoeira? É o que eu estou hoje... Ai, ai. Desvia dos mangs. Desvia dos mangs. Eu já consigo usar... Oh, tem os caras lá usando rasteira também, meu fio. Agora eu tenho rasteira também. Só me falta a por... Oh, meu Deus. Calma aí que eu também... Eu fui tapeado, hein? Só me falta a porradinha agora pra mim conseguir ficar fruto do... Mano! Tem um cara ali com a skin especial também. Não é só eu nesse lobby, não. Aquele cara ali, ó. Ele tá com um ninjazinho azul nervoso, filho. Beleza, vem pra cá, Tony Flambers. E é rasteira. Dá um abraço, então, pelo menos. É o mínimo. Ai, tem muita gente! Nossa! Quase que eu vacilo, guys. Deu certo, só falta mais um. Ah, mas Deus o cara vacilou também. Olha esse... Olha esse ursupando. Ele parece o ursupando da Coca-Cola. Olha lá, ó. Ele tá indo de beijo. Ele ficou? Então era outro. Quem joga Free Fire tá ligado que a B4K, eu acho que é a... Eu não vou falar merda. Mas a B4K, ela é uma guilda bem famosa no Free Fire. E aparentemente, esse cara ali, ele é prozinho, tá bom? Ele é um prozinho de estambogais. Bichano tá jogando em nome ali da B4K. E eu quero ver se ele vai ser bom o suficiente para peitar a tuniquete, rapaz. Olha o ursupolar da Coca-Cola aqui. Calma aí, ó. Toma, ursupolar. Ai! Nossa, aí, rasteira, filho. Tá, ursupolar disparando na minha frente. Mano, o cara da B4 joga bem. O pior é que eu... Eu falei, eu ziquei o bichano. O pior é que eu ziquei o bichano. Eu vou do outro lado porque o outro lado tá compensando mais, velho. O outro lado tá compensando mais. Beleza, tuniquete. Só classifica oito agora. E aí, Coca-Cola? Vamos! Ai, toma, coquinha. Prefiro o 4. Não, calma. Prefiro o 4, não. 4 é zoado. Calma aí. Não, galinha. Sai, galinha. Sai, galinha. Meu Deus, que galinha. Nossa, você vai virar frango assado na próxima. Você não tá entendendo, tio. Nossa, aquela galinha tá muito ferrada na minha mão. Ela passou, tá? Ela vai ver. Não, ela não passou, não. Nossa, ela passou. Que cagada do caramba, velho. Que bom que a gente já chegou na final junto. Tá, eu, cara, da B4K. A galinha safada. O ursinho com a cacola inteiro vai... Vai dar B1 pra todo mundo, filho. Vocês não estão entendendo. O Twin Cat acabou de zerar o passe. E eu tô on fire no bagulho. O bagulho vai ficar louco. Eu tô falando. Musiquinha tensa. Concentração total. Fé em Deus. Ai, Django Roo. Tinha que ser o que é a mapa que eu jogo. Já começamos mal. Sem porrada, sem nada. Sem porrada, sem nada. Falei que os caras ia me dar porrada, velho. Tá de sacanagem que os caras ia me dar porradinha. Dei outra. Os caras tão muito traiçoeira, né, cara? Os caras tão muito traiçoeira. O ninja da B4, ele tá passando. Esse é o B, ó. O ninja da B4, ele tá passando on fire. Ele mente on fire. Não. Eu bati no ar. What the fuck, bro? O cara da coca vai ganhar. Não. Os caras tão socando tudo lá, guys. Spark nenhum passa. Se soca, se soca. Soca, 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 soca. Droga, não se socaram, velho. E aí, tio? Quem ganhou o Coca-Cola? Aí, eu joguei o Coca-Cola, ele ganhou, ó. É higiene, tá, tá. Calma, tá valendo. Pra primeiríssima partida estreando, todos esses itens novos, rasteira, abracinho do passe novo, tá valendo pra caramba. Agora, vamos pra uma segunda partidinha pra gente ver se a gente tá on fire mesmo e merece representar. Ai, rapaziada, eu sei que eu não expliquei isso muito bem pra vocês, mas como que o Tony Cat brotou do nada com esse esquizinho aqui especial. Basicamente, estava lá o Tony Cat no seu dia de lazer, jogando o Istanbul Guys ali aleatoriamente e, cara, simplesmente, nas minhas últimas fichas de Istanbul, assim que nem eu consegui o dragãozinho em vídeo com vocês, aconteceu de novo, só que com essa skin aqui do samurai. Tá ligado? Eu tava gastando todas as minhas fichas de Istanbul e na última rodadinha que eu tinha, eu fui lá e consegui essa skin aqui, velho. Eu vou deixar um clipe aí, o editor vai botar pra vocês verem. Mano, o negócio foi doideira. Vem comigo, moleque! Eu posso, sim, dizer que eu sou um dos caras mais cagados do Istanbul Guys, mas, enfim, faz o que? Quando que o cara nasce, assim, com um cocôzinho na bunda, não tem o que fazer, fio. Olha só, eu tava com um pensamento meio aleatório esses dias, tipo, vocês querem que eu mande o Flakes, ele vim gravar o Istanbul Guys comigo? Tipo, e Flakeão? Você quer gravar um dia aí o Istanbul Guys comigo, velho? Mó da hora o joguinho, pá, não sei o que você vai curtir, hein? Eu não passei, isso deu muito ruim pra mim, velho. Você vai curtir, Flakeão, você vai curtir. Se ele topar, ele vai falar bem assim, ó. Ai, rapaziada, um dashzinho só de sacanagem, entendeu? Um dashzinho só de sacanagem. Quem tá lembrado, lembra do Clash Royalezinho. Beleza, errei a rasteira, mas tamo, tamo no jogo, guys, tamo no jogo. Calma. Pula, ok, pula pra cá. Nossa, levei o maninho ali pra Narnia agora, hein? Amassa, do... Não, nossa, eu não sabia que se eu desse rasteira ia perder a velocidade, velho. Aqui não tá compensando, velho. Não compensou agora, hein? Compensou, mas só passa oito. Passa oito peoples. Aqui, aqui, um. Fala dele. Passei, clã. Passei passadinho. Supimpa, almoio branco. Vamos lá. Lost tempo, mano. É difícil ganhar lost tempo, velho. Eu ainda tô pegando as burlas do mapa, tá ligado? Eu espero que ninguém me dê soco. Se me derem soco, o negócio vai ficar louco. Ah, os caveirinho ali já disparou na frente. Isso é ruim? Um pouco. Mas eu fatiei o cara ali já, como vocês viram, né? Beleza. Ó o tutuba aqui comigo. Vamos, tutuba. Ai, o tutuba disparou na frente só porque eu vacilei. Ai, mas daí o tutuba desenrolou no manguezal, hein, velho. Na moral, tutuba, leva uma pedrada aí só pra você... Entendeu? Tipo, não precisa ganhar, velho. Não precisa ganhar, não precisa... Às vezes eu me pergunto, você tá passando fome? Tá precisando de uma vitória? Eu tô falando aí. A cara do cara de escopata no joguinho. Mano, já tô level 30, velho. Pelo menos uma vitória. Olha isso. Que coisa bonita, Tony. Que é tipo, passe inteiro desbloqueado no primeiro dia de atualização. E eu não tô conseguindo fazer uma vitória. Eu já tô ficando triste já. Mano, o pior é que eu tô fazendo monso dos meus novos itens, velho. Por exemplo, eu tô usando a rasteira direto. E é um negócio que é bem útil. Porque essa rasteirinha aí eu vejo que todos os prós usam. A porradinha, que é um que eu não tenho ainda. E talvez no próximo passe venha vir, tá ligado? Eu também consigo adquirir, conseguir utilizar também. Então, tá valendo a pena. Eu gostei isso aqui. Até então, eu só tenho... O nosso queridíssimo abraço e a rasteirinha. Cara, eu tenho que fazer a burla aqui, ó. O bagulho e o cara vim aqui, ó. Pela lateral, entendeu? A lateralzinha aqui, ó. E já tomar vantagem dos playerzinhos, sacou? Tem um maninho aqui que tá do meu lado. Se esse maninho aqui usar dar um soco em mim, eu dou dois. E, maninho, o bagulho vai ficar louco pra você. Ó, a burla secreta tem que vir daqui, guys, ó. Tem que vir daqui, ó. Aqui eu disparo na frente. Se eu disparei aqui, tá tudo... Maninho, disparo na minha frente. Oxi, 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 oxi. Não, 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 não. Passe reto. Não! Não! Vai, 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 vai! Ah! Uuuuuh! Ah! Fala dele! Tony Cat Hero ganhou o jogo gloriosamente. Cara, nesse vídeo aqui eu tô muito feliz. Você já sabe aqui que eu tô com uma skin especial. Desbloqueei o passe de batalha. 100% completo em vídeo. E ainda finalizamos com chave de ouro, conseguindo uma vitória. Cara, na moral, já verifica aí embaixo se você é inscrito aqui no canal. E se você estiver gostando desses vídeos de Istanbul Guys, pô... Ajuda comentando aqui, ó. Pô, tô gostando pra caramba, Tony Cat. Continua. Que aí eu vou saber se vocês estão gostando ou não, tá ligado? Gente, o vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Cantesco. Tamo junto. Até a próxima e valeu. Tchau.